Olá pessoal, a gente vai apresentar para nós o shopping do Mangabeira, ele é o segundo maior shopping aqui de João Pessoa, ele está bem decorado assim por ser festa junina, né? Está bem decoradinho, está bem bonito, a gente vai mostrando para vocês como é que é o shopping e tal, mas ele é muito grande, pelo que deu para ver já por fora ele é muito grande, então vocês vão conhecer junto com a gente, então vamos lá, gente, a gente acabou de entrar no shopping e eu já me sinto perdida, é muito grande, tem uma cascata bem bonita aqui, a gente vai mostrar para vocês, vamos ver, está escolhendo água, tem essa cascata aqui, é bem grande, Muito lindo, muito lindo E é muito legal porque ali de fora a gente vai ir ali agora, tem uma sacada assim que dá ali para a rua, então fica bem legal, bem legal mesmo Tem bastante gente aqui na entrada aqui, eu acho que está, por ser domingo, né? Hoje é domingo, eu acho que tem bastante gente aqui no shopping aqui, vamos lá Gente, olha que legal, bem aqui na entrada tem esse localizador, só que ele é tote, então tipo, pode clicar ali aonde você quer ir A graciosa, aleatório, enfim, tem várias coisas aqui, bem legal mesmo Ah, quero ir no Burger King, vai clicar nele aqui e aqui ele vai te mostrar o percurso até chegar no Burger King Muito da hora É aqui, tem o subsolo, o térreo, o primeiro andar e o segundo andar E aí aqui eu fiz fora o que tu quer Ah, quero ir nas casas Bahia, só clico aqui e ele vai te mostrar A roça Muito legal Muito chão, muito chão, muito chão Bem autoexplicativo, bem legal Gostei Muito legal Gostei, gostei Cara, a gente entrou numa loja aqui no shopping Narciso Enxovais, essa loja que eu mostrei Essa daqui Essa loja é muito barata, mano, tem coisa muito barata Tipo, prato, copo, panela Tipo, a gente viu ali um tapete, né amor, a gente até ia levar para o quartinho da Alice Mas como a gente não sabe bem como a gente vai organizar, a gente preferiu não levar Mas ele era quanto? 30 reais 30 reais 30 reais E era tipo, bem grande assim É, um tapete grande assim É, então Coisas muito baratas, mano Muito baratas Bem legais É, muito boas, muito boas Bom, a gente tá aqui no segundo andar já A gente já ficou toda suja É, vou pensar Esse shopping é muito grande, cara É muito grande Tem muitas variedades, muitas coisas Mas a gente deixou umas coisas bem baratas Até tipo, tem uma lojinha de maquiagem Que é tudo 10 reais, exceto a linha premium ali Então tipo, tem bastante coisa E a gente achou, é, hack também que a gente ainda não tem Foi o lugar mais barato, né amor 300 e poucos reais uma hack bem linda assim, bem como a gente quer Assim, é bem legal esse shopping, tem muita coisa, muita coisa mesmo Muita coisa A história é enorme, né? É difícil de estar caminhando assim É Mas até tipo, acho que umas lojas de roupa também a gente passou Mas eu falei pro Felipe, né? Até a luz nascer, eu nem olho roupa Por que não? Ó, descobrimos uma varanda No shopping Vamos ver que tal é a varanda do shopping Ó, bem legal, mano Vai lá, vai lá Vai lá que eu vou lhe filmar Vai lá que eu vou lhe filmar a sua gata grávida Coisa mais linda desse mundo Uh, coisa maravilhosa Olha que bonito Olha que bonito Que calor Aqui é a vista da varanda Do shopping É muito bom, aí compra uma comidinha E aí tem umas cadeirinhas e uma mesinha pra sentar aqui É Muito bom, muito bom Vamos lá no canto lá Vamos lá no canto Vamos caminhar nessa varanda Vamos ver Vá, vá na frente Vá na frente, vá Muito bonito, muito bonito Vá minha grávida linda Então, a gente tá descansando um pouquinho aqui Aqui é bem cansativo ficar andando no shopping toda hora A gente tá nessa varanda bonita, olha que bonito Tá bem decorado o shopping, né? Aqui a gente tá em junho, né? Ele é bem época de São João, esses negócios assim, então... E aqui é bem forte É, a cultura deles, né? A cultura nossa agora, né? É É tipo uma semana farroupida lá Feliz pra mim É, mas é bem legal, bem legal A cultura deles aqui é bem forte Bem forte Qualquer lugar que tu vai assim Tipo algum, sei lá Até mesmo que no shopping Sempre vai tá tocando um forrozinho Alguma coisa assim, então é... É É bem legal Olha a felicidade no rosto da pessoa Que vai entrar numa livraria Pra ver livros Acho que é tipo um acervo assim, né? Que é tipo meio livros usados Não sei, vai vendo aí Eu não sou do livro, né? Ela é do livro Gente, eu amo o livro E é tipo muito legal O livro é a partir de um real Aí tipo, depende do livro, né? É mais caro Olha aqui, ó Cinco Dez Tem muito que ler, né? Gente, agora Com a Liz Tem que ensinar ela a ler livros Que é Eu vi que é muito bom pra... Pro desenvolvimento assim Enquanto a criança e tal Ela lê bastante Ela apoiar o livrinho e tal Então Temos que manter a gente sabendo Olha que legal aqui, ó Tem um trem que Boa Um trem que vai no céu É Aí tu Acho que tu entra ali Naquela estação Mangabeira Compre o ingresso E vai na hora de trem Aqui tem o cinema também Lá é o cinema Que legal Que tá Bem... Não tá assim bem barato Mas comparado lá Nossa cidade Que só tinha em Ribeira Era bem caro, né? Aqui tem ali a meia e tal A meia fica quanto? Dezesseis e... Alguma coisa A meia? É Dezesseis e cinquenta É Daí... E a inteira é 33 reais Gente, a gente tá aqui No fliperama Vou tirar meu modo criança Meu modo criança agora Tá? Vai subir lá em cima Vou quebrar o record Aqui É Não O recorde é... Seiscentos e oitenta e quatro É isso? Oitocentos e oitenta e quatro Vai Oitocentos e oitenta e quatro Vai lá Mais um Bora Mais um Moto criança ativado Vê se vai dar um saldo Liberado vai! Só vai! Tem que ver Fica Vem comigo Vem comigo Vem comigo Que eu vou salvar o mundo Que que é isso? Aliens? Vem! Vem a mim, vem a mim! Na cabeça, na cabeça! É pra comprar outro! Bom pessoal, pra finalizar, a gente vai falar o que a gente achou do shopping Mangabeira Assim, pela estrutura, ele é muito bonito, ele é bem grande, né? A gente veio pela lateral dele pra entrar e a gente viu que ele era enorme E parece que o shopping de Manaíra é ainda maior Então a gente quer visitar esse outro shopping também pra ver como é que é É muito bom e tem bastante variedade, como a gente falou E tá, tem umas lojas que parecem ser mais caras assim, né? Mas é normal de todo shopping É! Mas ele é muito bom, ele é bem grande, só que tipo assim Tem que vir com bastante calma pra passear bem porque ele é realmente muito grande Assim, a gente não entrou em todas as lojas, a maioria das lojas na verdade a gente não entrou O que mais nos chamava a atenção, assim, a gente entrava mais pra ver a questão dos preços e tudo mais É! Tem bastante loja que vale bastante a pena, assim, que é bem barata, né? Até eu achei, por ser shopping, achava que não ia encontrar alguma coisa barata Mas, me surpreendeu, me surpreendeu bastante Tá, então é um shopping legal, bem estruturado É, eu achei que quando, a primeira vez que a gente entrou, achei que a gente ia ficar um pouco perdido Mas é bem fácil você achar É, bem fácil E esse coisinho ajuda bastante ali no começo Então, ah, não sei onde é que eu tô, vai ali, pra que a rota tem que ir e tal E ele é muito bom Acho que a gente também se cansou um pouco mais porque a gente já tem bastante cansado Porque a nossa rotina tem sido muito corrida arrumando a casa e tudo mais, né? Tá Mas, vamos vir mais vezes, e é bem pertinho do nosso apartamento Então, de carro deve dar o que? Ah, nem isso, acho 5 minutos de casa Bom, então é isso Essa foi a nossa visita, a primeira impressão do nosso shopping aqui em Mangabeira Se você gostou, deixa o like aí Se você quiser compartilhar também com seus amigos aí, com a sua família Deixa um comentário de onde você gostaria de visitar também junto com a gente E é isso É mais Valeu! Tchau 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 Tchau